Música Vai dar um carro e me mandar mensagem Por que você não foi, caramba? Tá esperando, sei lá Eu não ia vir hoje, não, velho? Você que não quis conversa, ligar pra ele Meu pai ligou ali de manhã Só que não Fala assim, Renan falou nada com você, não, velho Ele vai falar assim Vocês furaram meus olhos Esse é melhor tirar ela, não? Porque ela já tá toda assada Já assou toda? Ah, assou toda É melhor tirar e separarmos assim Ih, não vou achar ninguém Vamos chamar outra, então deixa a cozinha devagar lá Campeão, tá aí Essa aqui o tempero dela tá bom demais, tá? Correi Campeão, tá aí? Eu achei ele primeiro Tá vir, Ravinho, pessoal Vou colocar porque é... Não, tá bravo aí Vai ajudar o Yoko Tá lá? Não Só quer ver como tá aí O que? O que é 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 o que Obrigado.